o ato eu sou o vlad oliver nesse vídeo a gente vai falar de um troço muito bacana vejam eu vou começar com um cube e vou colocar em 10 10 10 tamanho do nosso que o e vir aqui colocar um flor aqui é eu quero mexer no cubo não no flor fora aqui embaixo é no nosso que o bia a gente vai colocar um mora clora e é o que vamos fazer o nosso cloner aqui ele vai ser grid array muito provavelmente é que eu vou colocar 20 eu nunca me lembro não é esse aqui é 21 e 20 é isso aqui isso aqui a gente vai passar para 300 300 e 300 a gente gasta a maior parte do tempo é colocando aqui o objeto início mas é isso aqui vejam de novo simulation tags collider body aqui simulation tags frigid body a gente já sabe que no dinâmicos aqui aqui colígio nós temos a play tech to children e aqui ao para que o objeto simplesmente ative todos os objetos do cloner que eu quero mostrar para vocês eu quero mostrar para vocês o seguinte que o simulate no particles todos os os deformadores exceto destructor e o o o quais os dois é o flicker sim enfim acho que é certo destructor vamos colocar o atrator aqui é não fazendo parte do objeto aqui é que o caramba aqui é que ele 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 se recusa aqui pronto eu tô fora eu tô apenas aproximando eles aqui mas não quero que um faça o que vocês viram que isso mexe na configuração do meu cloner vejam o seguinte eu posso simplesmente vir aqui no force puxar o atractor para cá e dar um include e o que vai acontecer vai acontecer isto ok o atrator começa a o atractor é literalmente a atrair embora sem muita força e por que que isso acontece sem muita força acontece que é vamos ver no atractor ele tem uma área de influência um strength e ele tem um speed limit ok vamos aumentar esse strength para um sem aqui vamos ver o que acontece vejam que ele começa até a explodir feito pipoca porque porque o strength está muito forte vamos colocar menos mas vamos fazer o seguinte vão também diminuir com os 200 aqui vejam a aceleração fica mais contida agora o que eu posso fazer que é muito bacana é o seguinte eu posso mover o meu atrator veja e movendo meu atrator literalmente eu posso fazer uma animação bastante complexa com isso ok mais ainda veja o meu atrator ele tem uma determinada condição aqui se eu aumento ele para 90 por exemplo é aumentar um 300 aqui eu acho que vou passar para 200 aqui pronto vejam que a gente consegue animações muito interessante vejam apenas trabalhando com atratores ok vejam que isto aqui é uma das partes mais bacanas do da simulações dinâmicas do sócio ok e se você aumenta consideravelmente o o limite aqui vejam que a coisa tem tende a a fazer uma bela uma bela salada aqui esse tipo de animação a gente não consegue de outra maneira que não seja trabalhando efetivamente com realidade física ok olha a quantidade de objetos e a complexidade do movimento que eu tô conseguindo ajustando ajustando apenas duas a força e a velocidade com que eu faço alguma coisa aqui e o posicionamento do meu atrator ok por enquanto é isso aí nos vemos no próximo vídeo o o o o o o Obrigado.